Fala galera, boa tarde, boa tarde, tamo aí ó, correndo em busca do carregamento hein, fé em Deus aí ó Vamos por um caminho aqui diferente essa viagem, tamo indo carregar lá Graças a Deus, Jack tá tudo ok E vamos seguindo aí galera, essa estradinha aqui nunca passei viu É estreitinha, não tem acostamento Interior né galera, aqui já tem um lugar que aparece sendo um presídio Que é um presídio aqui de cidade que deve ser Flórida, Flórida Paulista É rapaziada, tão asfaltando aí ó, mais um pouco, mais um pouco aí Finaliza viu Vamos ver até onde tá essa estrada de terra É rapaziada, eles tão aí ó Acho que uns 5km, eu acho que tá de terra hein, 5km pra acabar já e virar tudo asfalto hein Aí já sai aqui, de presente pro dentro já sai aqui em Flórida, Flórida Paulista galera Olha aí, olha o tapetão preto chegando hein É galera, acho que dá uns 5km só de terra só Acho que pra lá já deve tá tudo asfalto já Quase acabando aí ó, acho que mais um Sei lá, uns 60 dias Não vai ter isso não né Talvez Já tá quase finalizando hein galera Ó, sobrando a boca fazer um arboço aí hein Olha aí Ô, Glória hein ó Aí é taca hein Aí é taca hein Passando uma fumada rapaziada Cheguei na portaria ali que passa pela usina né Aí a mulher falou que eu não podia passar não Que é estrada particular Ai ai, pra acabar viu Estradinha tá uma maravilha aqui Um pedaço hein Sangue de Jesus, olha Rapaz Bora, bucha A mulher falou que pra mim voltar e entrar ali ó O GPS tá mandando ali pra mim entrar pra cá Tem uns carros vindo atrás de mim aqui Não quer passar Tá acontecendo Tá acontecendo Essa mês passada Vai 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 Trepidação aí Eu que não vou correr nessa estrada aqui Você tá doido Vai Tá escutando galera Essa batedeira aí ó Pro É um molejo da frente Tão se trocar esse molezinho Se pôr aquele molezinho pequenininho sabe PQN Esse molezinho é o pequeno Se pôr o do 112 sabe Esse moleque aqui é o do 110 Do 50 é 110 de jacaré Olha Tá uma puladeira da P, galera Daí na imagem vai ser uma puladeira aí Não sei se é isso Porra, olha Acho que é aqui, rapaziada Olha, vê se tem placa, moço Falando aqui, ó Na estrada particular Fala pra mim, ó Acabar não, galera Vamos chegar até ali, ó Dá uma estrada aqui também, ó Esse pedal também da embreagem Que era pra mim ter mexido É uma coisa, é outra O negócio esquece, ó Esquece, esquece Peraí que tem coisa errada, hein Tem que pegar naquela outra mesmo Aquilo ali, galera Ali eu vi placa Que é virando pra lá Estrada particular Agora aqui, ó Que era pra ter aqui, ó Já que ela falou que é estrada particular da usina Era pra ter uma placa aqui, ó Ai, pior que tem ali, galera É, mas se ferrou mesmo Olha a placa lá, ó Estrada particular Parabéns, Adriano Tô fumado, gente Ainda falta 35 quilômetros pra nós chegar Estamos atrasados Achei que saí adiantado Cheguei, tô chegando E é atrasado, gente É a 1h15 da tarde Caímos no tapetão preto agora Viu, galera É de verdade, hein Falar pra vocês, hein Não, mas é assim, né Passando pra gente conhecer as estradas, né Rapaz, aqui não compensa não, viu, galera Você tá doido Era pra gente estar lá faz tempos Já era pra gente estar lá na máquina faz tempo Me inventar de vir essa estrada aqui pra conhecer Me lasquei Vai, bora que bora, né, galera É assim mesmo Cheio de curvia Uhul Cheio de curva fechada Ó, que naturzão aí Ei, boiadeira É bonito, hein Não dá uma buzinada pra ele É, mas vai encontrar o buzinho bem de frente agora, hein E o buzinho vindo agora ali, ó Aí, ó Senta, deu oito boiadeira Ó a antena Tá bom Tá da pancada que tá nas árvores, essa antena aí Aô babão, beleza, aí é nave, aí galera, fazer o carregamento aqui, olha lá, um tá carregado aí, o outro tá carregado também lá, que lá com certeza é pro Nordeste, ó, e nós tá aqui na guarda, hoje nós vamos carregar as gradinhas aí, ó, Deus queira aí que, ó, acho que vai mandar já encostar ali, galera, Deus queira aí que, der uma sacaria boa aí, né, e aí rapaziada, vamos, beleza, já foi daí já, ó, pegou a Presidente Pitáceo, galera, aí ó, ainda vai apanhar mais um saquinho, não sei se na frente e atrás, mas não vai dar pra completar a carga de novo não, fora, né galera, hoje só vamos com 600 sacas aí, ó, a gradinha assim é rapidão, pra carregar, descarregar, né, e bora que bora, arrochar, saímos cedo hoje na máquina, terminou cedo, né, ó, e bora que bora, rapaziada, mais um contrato, fé em Deus, mais uma madrugada, hein, tamo nas pistas, galera, graças a Deus aí, hein, tamo correndo aí com o joelho dobrado, vidro fechado, vai não desmanchar o penteado, tá, mais uma vitória, mais uma carrada, galera, que Deus abençoe, hein, mais uma noitada, né, tá apenas começando, que Deus nos abençoe, nos guia e nos proteja, galera, a mim e a todos vocês, viu, bora que bora, o pedagem chegando aí, ó, e o radarzinho também chegando, a próxima semana deu para o pedaço, a próxima semana deu para o pedaço, essa rigideira dá uma raiva, galera, você tá doido, dá uma raiva essa rigideira, agora que bora, 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 essa bichona aí tá carregada, galera, vamos ver, basta aí, vazio, 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 carregado sou eu, voo, Eu acho que a lona ali parece surtou, a lona surtou da corda, rapaz, está batendo ali, depois né, vou ver só em casa essa lona agora, agora a surta está reduzida agora, agora não tem fim mais não, surtou reduzida, embora que não tem chão hein galera, essa madrugada hein, Deus nosso Senhorinha nos protege, passando aqui Martinop em, Martinop Kayabu, mandar um salve aí para a galera aí do Martinop, galera vem acompanhando a gente aí viu galera, obrigado mesmo, Deus abençoe a todos aí, galera lindo e belo Martinop Kayabu aí ó, e bora que bora, para nojear bora, para ter reduzidinha, só para nojear, vamos lá, vem para o lugar de Elon Musk, vai lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tô giro a todos, vamos lá, vamos lá society, vamos lá! vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Lindo e belo marcha 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 Subida e belo marcha Lindo 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 e belo marcha Estreia grossa Estreia grossa É As caixas Do jacaré, né? É Mais antiga E a estreia fina É o 112 em diante E daí O dela Estreia fina E do meu Estreia grossa Também não ia dar certo Mas graças a Deus Eu acho que está dando certo Para ela E ela está Na estrada de volta Beleza, rapaziada? Passando um monte de prazer Aqui a onda Ficou quebrada Queria compressor Mandar um salvo aí Galera Um monte de prazer Vem aquele dia Viu, rapaziada? Você está doido Sem palavras, viu? Sem palavras Para descrever o carinho De vocês aqui, viu? O pessoal Ficou até o final Ajudou Me levou Altinho, rapaz Me levou na oficina Ajeitamos Mandar um salvo aí Para a oficina também Aí, ó Nós ficou quebrada Aquele dia aí, ó E era mais ou menos Nessa hora, viu, galera? Graças a Deus Conseguimos ajeitar E sair do prego, hein? Depois daquele dia Começou a dar esse problema No motor, viu, galera? Que aqueceu, né? Aí Começou a dar esse problema Mas graças a Deus Resolvemos, né? E ficou bom Melhor do que antes mesmo Nunca vi esse caminhão Trabalhar com as temperaturas aí Nunca, nunca mesmo, viu? Beleza, rapaziada? A oficina de compressor Fica aqui, ó Nessa rotatória ali embaixo Ali, ó Vamos, viu? Bom, mesmo Eu gostei E indico para vocês, viu? Só trabalha com válvula Freio Essas coisas aí, viu, galera? Gostei, senhores do homem Ficou até quase oito horas da noite Montando meu compressor Orquedia com peça usada Ajeitou para mim sair do prego Para mim só chegar em casa E está até hoje Acabou ficando até hoje Né? Preciso ajeitar, galera Vou mostrar para vocês Preciso ajeitar Porque está passando óleo Passando bastante óleo Tudo bem se eu não sei Se eu vou conseguir Viva! Se é pra sonhar, sonha E não desista daquilo Só porque não sabem seu nome Espinhos no caminho Isso é fato Mas nunca ninguém disse Que o caminho era fácil Não importa o seu gênero Ou sua idade Só importa se isso é o que você quer de verdade Não podemos deixar a fé para trás Para alguns ela não é nada Para outros ela vale mais que tudo no mundo Pois é motivo de viver Nunca virei as minhas costas Pra um desafio sequer Eu que decidi trilhar o meu caminho Refiz e não é a toa que eu assisto anime Então me diz Fugir dos problemas Nem sempre é fácil O caminho é difícil Não importa onde vá E como cobro o céu com suas mãos Por mais que você não veja Ele está lá Posso ser imaturo Uma criança nesse mundo Mas há muitos males nele Então botei um escudo Um passo de cada vez Nada de correr Atalhos são para os fracos Lute por você Faz parte da vida Um dia estar no chão É igual quando você nasce Você não sabe andar Mas com dificuldade se supera E um dia esse bebê Aprende até a nadar Não sigo errado Almejando fazer o certo Não se perca no caminho Tudo vai ficar bem Eu sei De uma coisa eu sei Tentei O quanto eu tentei Mas falhei Mas sempre tive Deus comigo Bati no meu próprio peito E eu me levantei invicto Me diga Qual é seu motivo pra lutar Por sua família Ou pra uma meta alcançar Isso não importa Apenas vá lutar Sem olhar pra trás Ele está em meio Não sei Eu não sei Mas o quão eu role Mas eu sei Mas o quanto ele vai Eu não sei Eu sei Eu estou Kids